Olá jovens, como vão vocês? Bom, hoje então a gente vai dar continuidade naquela discussão da semana passada que era qual é a melhor IDE, ou o editor de texto é melhor do que uma IDE e vamos falar sobre qual é o melhor sistema operacional para se programar olha só, qual é o melhor sistema operacional para programar? Aquele que você sabe, é óbvio, a gente já pode encerrar o vídeo por aqui mas vamos tentar explanar mais um pouco essa ideia porque toda vez eu vejo na internet, ah, eu uso Linux, eu uso Windows eu uso Mac e o sistema operacional que eu uso é o melhor que tem para programar escolhe aí igual o meu que vai funcionar quando na real não é assim, na real você tem várias opções de sistemas operacionais várias, e quando eu digo várias, são várias opções não necessariamente as três que a gente mais usa, que é o Mac, o Windows e o Linux a gente tem N outros sistemas operacionais, como sei lá, os BSD, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD e Solares e um monte de opções, mas a ideia é a gente reduzir para os três de mercado ou três para usuários finais, que são os três que o programador usa porque afinal o programador também é o usuário final do computador então, pô, o que é melhor escolher? Linux, Mac ou Windows? Cara, você tem Windows? Continua com Windows? Você tem Mac? Fica com Mac? Você tem Linux? Continua com Linux? A ideia é mais ou menos por aí que a banda toca Pô, vamos pensar e vamos argumentar um pouco melhor Você está aprendendo a programar? Porque essas perguntas geralmente vêm de quem está começando, entrando no mundo da programação E cara, o que você tem no seu PC? É aquilo que você sabe usar Então, trazendo para o nosso mundo, que é um canal de Python a gente fala bastante de Python Pô, o Python é multiplataforma, ele funciona em qualquer sistema operacional você entra lá, www.python.org, barra download, baixa o Python e usa ele da mesma maneira ou muito similar nos três sistemas operacionais Então, qual é que é o grande ponto? A gente tem ambientes de desenvolvimento diferentes que funcionam melhor em determinados sistemas operacionais e aí a gente vai ter que expandir o mundo e falar de não só Python Por exemplo, quando a gente programa para dispositivos da Apple iPad, iPhone, iWatch, Mac OS X, que é o desktop a gente regularmente usa linguagens como Objective-C Swift e essas linguagens só rodam nesse ambiente e elas só podem ser desenvolvidas nesse ambiente porque a gente tem essa gramatura de ferramentas que facilitam o desenvolvimento por exemplo, Xcode e as coisas que compilam a linguagem só funcionam no Mac Sei lá, se a gente for para outro mundo, para o mundo Microsoft a gente tem linguagens como F Sharp, C Sharp, .NET em geral e existe um ambiente de desenvolvimento melhor que facilita com que você desenvolva nesses ambientes mas em linguagens que não tem esse rabo preso vamos pensar como seus Python, Java, C++ essas linguagens podem ser desenvolvidas com qualquer ferramenta e em qualquer sistema operacional então a gente não tem problemas com isso acho que cabe muito dessa escolha do sistema porque, pô, a gente vai rodar aqui na minha máquina Windows, aí eu desenvolvo para rodar em produção e o servidor é Linux e lá no meu servidor não vai funcionar da mesma maneira que funciona na minha máquina e isso é mentira porque agora a gente tem containers e containers em todos os lados a gente tem o Docker, que é o maior exemplo disso e com o Docker a gente pode, pô, rodar aqui pô, eu vou baixar um container do Debian e rodar na minha máquina e esse container vai ser o mesmo container que eu vou portar para o Mac para o Windows, para o Linux, para o servidor para os outros desenvolvedores então, acho que cabe agora a gente desenvolver no sistema em que a gente se sente mais à vontade e não tem problema a gente querer mudar de sistema operacional para programar tem coisas que funcionam mais simples em determinados sistemas Python é um grande amigo do mundo Linux porque você não precisa instalar o Visual C++ aquele monte de dependência que você precisaria nos sistemas Unix de uma maneira geral tanto no Linux quanto no Mac o Python já vem por definição instalado lá então, essa discussão de qual o melhor sistema operacional depende muito e varia muito de todos os casos no âmbito geral porque, sei lá o seu computador está aprendendo a programar ou você é profissional você usa o seu computador não só para programar você usa para fazer várias outras coisas por exemplo, para jogar para mexer em planilhas no Excel ou qualquer coisa do gênero e essas coisas pesam mais do que programar nesse sentido porque programar ser programa baixa um IDE ou um editor de texto em qualquer um desses, pode ser a mesma ferramenta e você vai conseguir trabalhar com eficiência mas, por exemplo, se você joga talvez seja melhor jogar com Windows se você usa planilhas do Excel talvez seja melhor usar Windows mas se você usa ferramentas de design de edição de vídeo e áudio fora programar talvez seja melhor usar Mac e as coisas costumam pesar mais no redor mais do que no ecossistema de programação elas são maiores nesse sentido mas, pô, essa de escrevo aqui, não funciona lá não existe mais existe nos casos, por exemplo, do Swift e do mundo da Apple mas é uma variante que não pode ser contabilizada nesse momento de escolher um sistema operacional porque você não tem escolha você escolhe aquele e ponto final então, bom, beleza eu estou começando agora e acho que Linux é uma boa opção vou migrar para o Linux cara, você tem a curva de aprendizado da linguagem você tem a curva de aprendizado do sistema operacional e elas são duas coisas que não costumam convergir e ser simples mas é interessante que você tenha uma boa base de um Unix qualquer porque os servidores, em grande maioria, usam Unix pode ser BSD, pode ser Linux e várias opções e vários sabores em determinados lugares diferentes então, o que vale a pena ser pensado é, tipo assim, qual o sistema operacional que vai atender melhor os meus requisitos de uma maneira geral as coisas que eu já faço e programar que é uma coisa que eu estou indo para frente agora então, nesse caso talvez continuar usando o seu sistema operacional seja a melhor opção mas, você pode aprender outros sistemas operacionais mas tirar isso da curva de aprendizado da linguagem por exemplo, quando a gente fala de Python muita gente quer programar Python no Linux cara, existem duas coisas diferentes uma é aprender um sistema operacional outra é aprender uma linguagem de programação então, você tem uma variância grande entre os dois temas e qual o melhor sistema operacional? agora, vamos falar eu uso Linux porque eu me sinto à vontade e gosto bastante de Linux eu uso o Art Linux que é uma distribuição Linux mas a gente pode, sei lá expandir para qual o melhor sistema? o melhor sistema não se deriva de o melhor sistema para jogo o melhor sistema para planilhas o melhor sistema para escritório o melhor sistema para iniciantes o melhor sistema para avançados eu acho que se a gente for discutir nível de qual o melhor sistema operacional esse é bom ou esse é ruim a gente vai ter que lidar com coisas e assuntos de sistemas operacionais por exemplo ah, sei lá o Minix, ele tem um kernel que é micro kernel o Linux tem o kernel totalmente monolítico o Darwin que é o kernel do Mac então, a gente tem várias abordagens e várias coisas diferentes que a gente pode usar para classificar qual é o melhor sistema operacional e a gente nunca vai entrar num consenso porque cada um acha que uma tecnologia é melhor do que a outra então, beleza por onde eu busco material? cara, o Windows está no seu cerne você não precisa de mais nada se você veio de um mundo onde não existe o Windows cara, eu tiro o chapéu para você você é uma pessoa mais feliz mas se você quiser ir para o mundo Linux por exemplo, tem vários canais de entrada que podem te ajudar aqui no YouTube mesmo a gente tem o Diolinux o Toca do Tux que são canais que falam e discutem coisas de Linux e de cultura Linux de uma maneira geral para quem gosta bastante de Mac ou quer entender como funcionam as coisas a gente tem o Loop Infinito que também é um canal aqui no YouTube que discute várias coisas do mundo do Mac e, pô o interessante é que a gente consiga convergir todos esses assuntos e começar a falar de programação por programação e não de programação via sistemas operacionais porque eles querendo ou não são só mais uma ferramenta que você vai usar durante o desenvolvimento da mesma maneira que a gente tinha dito no vídeo das IDEs então pô, acho que aprender Linux é super importante mas o Unix de uma maneira geral, né porque os servidores são consolidados nisso mas se você usa o Windows nada impede de você baixar o Ubuntu Shell ou Bash e continuar usando sei lá, a gente tem o Ming o Cynguin que a gente consegue usar o mundo Linux dentro do Windows e vice-versa a gente consegue abrir os emuladores a gente consegue usar o Shell do Windows no Linux então cara são várias nuances várias cores diferentes vários sabores e você pode aproveitar para conhecer todos eles se você não está restrito a usar uma coisa porque essa coisa é melhor quando na verdade o que é melhor ou pior depende do que você vai precisar então eu finalizo esse vídeo por aqui dizendo que use o que você gosta de usar e o que te faz mais feliz e que você se sente à vontade e se você achar que determinada ferramenta é melhor e que você precisa migrar para um outro sistema operacional você pode fazer isso e existem máquinas virtuais você pode baixar e olhar vários sistemas operacionais com caras diferentes e ver com qual você mais se adapta e qual você acha mais confortável de programar e nada impede que você tenha um dual boot dois sistemas um para jogar um para programar um para estudar outro para N finalidades então são assuntos intermináveis que a gente pode derivar nesse tema mas por hoje é só e até mais um abraço tchau tchau